Olá, ARMYs, tudo bem? O Jungkook desencadeou uma onda de especulação e discussão quando os ARMYs notaram uma postagem comum na conta do Instagram do seu cachorro, Ban, a postagem que supostamente parecia dar apoio aos integrantes do New Jeans, veio em meio à tensão contínua entre a HYBE e o ex-CEO da Adorme Regime. Este evento deixou os fãs se perguntando se a conta havia sido hackeada, mas a situação logo ficou mais clara. De acordo com o My Daily, a Big Hit Music, a agência que representa o BTS, confirmou oficialmente que a postagem do cantor no Instagram, compartilhada pela conta do seu cachorro, Ban, foi de fato feito por ele e não o resultado de um hacke. Em sua declaração, a gravadora esclareceu que a postagem foi a maneira do artista expressar que jovens artistas não devem ser arrastados para disputas, aludindo à rivalidade em andamento entre a HYBE e a ex-CEO da Adorme Regime. A postagem do integrante do BTS também veio acompanhada de uma legenda enigmática e uma série de cinco emojis de coração coloridos e um símbolo de braço flexionado que muitos fãs rapidamente associaram aos cinco integrantes do New Jeans, Minjin, Honey, Daniele, Hairin e Heiin. Os emojis de coração foram alinhados em uma sequência particular que combinava com a forma como os integrantes do New Jeans geralmente se representam online, levando a especulações generalizadas de que Jungkook estava mostrando seu apoio ao grupo feminino. A legenda diz que os artistas não são culpados. Os fãs acreditavam que essa era sua maneira de apoiar os jovens artistas em meio ao conflito interno dentro de sua gravadora, Ador e Hybe. A questão no centro da disputa era a remoção de Minjin do seu papel de CEO da Ador. Após a atualização da estrela do BTS no Instagram, nem todas as reações à postagem foram positivas. Alguns fãs expressaram um ceticismo questionando se a conta do Jungkook havia sido comprometida. Eles apontaram que era incomum o Jungkook postar em inglês, já que ele normalmente escreve em coreano nas redes sociais. Nas horas seguintes, o artista postou outra imagem do BAM após a declaração da gravadora, desta vez com uma mensagem mais direta. Não os use. Os fãs interpretaram isso como uma referência aos integrantes do New Jeans, sugerindo que Jungkook estava alertando contra o uso dos jovens artistas como peões na disputa corporativa em andamento. O debate sobre se sua conta foi hackeada continuou a ganhar força com fãs de ambos os lados do argumento apresentando suas opiniões. Enquanto alguns argumentaram que não era do feitio do artista postar tais mensagens usando o Instagram de BAM, outros acreditaram que foi um movimento deliberado. Eles sugeriram que ele escolheu usar a conta de BAM para expressar seus pensamentos sem interferência da equipe da Hybe, que monitora de perto a plataforma de fãs do Ivesse e poderia ter removido tais postagens se elas fossem compartilhadas por lá. Os internautas também apontaram que se a conta tivesse sido hackeada, o cantor já teria abordado a situação, acrescentando que ele tem todo o direito de expressar suas opiniões. Em meio à crescente especulação, a agência interveio para esclarecer a situação. A declaração observou que Jungkook queria destacar a importância de não arrastar jovens artistas para disputas ou usá-los como escudos em questões internas da empresa. Esta afirmação da Big Hit Music silenciou os rumores de hacke e confirmou que as postagens do Jungkook foram uma demonstração intencional de apoio aos integrantes do New Jeans. O V passou suas férias militares curtindo Chicago Musical, junto com o cantor e amigo Parque Ryoshin. Os cantores também saíram com o elenco do musical e tiraram fotos com eles. V está atualmente cumprindo seu serviço militar obrigatório. Ele se alistou em dezembro de 2023 e deve ser dispensado em 2025 com todos os outros, integrantes. Em 14 de setembro, a atriz musical Jeong-sung-ha acessou o Instagram e compartilhou fotos com o V, enquanto eles compareciam ao Chicago Musical. V e Parque Ryoshin gostaram do musical e também passaram tempo com o elenco e tiraram fotos com eles. V exibiu seu físico bem construído, com um visual bronzeado e um sorriso brilhante. Ele passou por férias militares assistindo ao musical com seu amigo cantor. Ambientado na Chicago dos anos 1920 na área do jazz, inspirado em assassinatos e julgamentos da vida real, o musical gira em torno de Roxy Hart, uma aspirante à estrela do Valdeville, que mata seu amante e é presa. Vice-candidatou para fazer parte da Especial Força da Capital de Defesa do Comando. Esta unidade é uma unidade da polícia militar e realiza operações anti-terrorismo, resposta inicial a crimes violentos, proteção VIP, prisão de desertores armados dentro das forças armadas, assistência a desastres, operações especiais e ataques móveis em áreas urbanas. Os membros fazem um bom treinamento duro para lidar com situações críticas. Ele é designado para a unidade Sangyong do 2º Corpo do Exército em Shuncheon. Atualmente, ele é membro do Corpo de Polícia Militar. Enquanto isso, Vi lançou seu tão aguardado single Digital Friends em 15 de março. A faixa é toda em inglês e discute a solidão do amor. A música entrou em várias paradas e estabeleceu novos recordes para o artista. Vamos lá!